Olá pessoal, hoje a gatosa vai pescar para vocês verem, tem minhoquinha aqui dentro, vou já mostrar para vocês, tem minhoca, já coloquei a equilherinha junto e vou pescar, vamos ver se hoje, deixa eu tirar esse banquinho daqui, eu vou ver se hoje pessoal, eu pego alguma coisa, trouxe dois baldinhos, porque aqui também dá piranha, aí não pode misturar piranha pessoal, com outro peixe, aí vou deixar meus baldinhos aqui, se eu pegar piranha eu coloco num balde, se eu pegar de outro tipo de peixe eu coloco no outro balde, vamos lá pessoal, gente que calor que está, logo cedo, está quente, deixa a gatosa limpar o óculos da gatosa, embaça pessoal do céu, é muito quente, o neto grosso é muito quente pessoal, vamos ver se hoje a gatosa vai ter o êxito em pegar peixe, vou colocar a minhoquinha aqui, pessoal se vocês gostaram do vídeo da gatosa, vão dando like pessoal, vão dando like, bastante like para a gatosa, deixa eu colocar aqui a minhoquinha aqui dentro, se vocês gostaram dos vídeos da gatosa, dê bastante like pessoal, bastante like, vamos ver se a gatosa vai ter um êxito em pegar peixe hoje aqui, né, deixa eu colocar um pouco da água que eu coloquei nesse outro também, aqui eu coloco os outros e se eu pegar piranha eu coloco nesse daqui pessoal, tampo para elas não pularem fora, legal né, ótimo, legal, a gente está meio torto, vou deixar esse balde aqui, pronto, então vamos lá pessoal, vamos lá, vamos já puxou pessoal, já puxou pessoal, e só puxando tá, só não tá pegando, eita gatosa, vou colocar a minhoquinha aqui, porque aquela já foi, pessoal, esse rio aqui pessoal, é no fundo da minha chácara, talvez que eu quero peixinho, vem aqui e pega pessoal, apesar que ainda tem meus peixes de tanque também, né. E aí 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 Lambari tem um monte, pessoal. Deu uma puxada bem boa, mas já foi a minhoca de novo, pessoal. Eu quero que você veja a gatosa pegar um peixe, mas tá feito pegar um peixe aqui, hein? É o horário também, pessoal. Tem horário que é bom e tem horário que não é muito bom, não. Agora eu joguei uma emparelhinha ali e chama também ainda. Vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá de novo. Gente, hoje parece que não tá muito bom, não. Deixa eu agarrar uma quileirinha pra chamar isso. Ali, ó. Pô, puxou de novo, pessoal. Minha filha tá ali filmando e a pouco dá o tempo e a gatosa não pega. Deixa a gatosa colocar a isca maiorzinha um pouco aqui, pessoal. Deixa a gatosa colocar uma isquinha maior aqui. E esse baldinho que eu tô gostando, ele fica bem na frente da gatosa. Deixa ele ali. Ele não fica na frente da gatosa, né, pessoal? Quem sabe agora vem um, pessoal. Passarinho. O macaquinho enfiou ela. O macaco, gente, aqui é lá na beira da... Olha ele lá que bonitinho. Gente, aqui tem macaco, aqui no fundo da chácara da gatosa. É, pessoal, o macaquinho pulou ali no pau. Eu quero plantar bastante pé de fruta aqui, pessoal, que é pra eles comerem. Pessoal, só tá comendo a isca, pessoal. Pessoal, só tá comendo a isca, pessoal. Tá só comendo a isca, pessoal. Pessoal, até agora não pegou nenhum pra fazer. Cada peixe é um fleche. Né, pessoal? Cada peixe é um fleche. Vamos ver se pega um agora, pessoal. Ó, tá isso aqui, ó. Vamos ver se eu pego um agora. Peraí. Vamos ver se eu pego um agora, né, pessoal? Porque... Ontem eu vim aqui, eu peguei um piau e peguei um monte de piranha, pessoal. Apesar que pesca... Olha, primeiro é isso aqui de novo. Deixa eu jogar esse restinho aqui lá. Não sabe pegar um. Ah, prendendo um lambari pra não falar nada, né, pessoal? É que... Um lambari, pessoal, ó. Um lambari, pessoal. Vamos ver se a gatosa pega mais um. Vamos colocar o lambarizinho ali. Deixa eu colocar mais um minhoca aqui, pessoal. Deixa eu colocar mais um minhoca aqui, porque... Deixa eu prender aqui assim. Alegria, alegria todo dia. Gente, até a minhoca tá lisa aqui pra pôr. Alegria todo dia, alegria. Vamos lá, pessoal? Deixa eu sujar ela aqui, pô. Aí eu sujei ela com a quilherinha e quem sabe pegue um peixe, né, pessoal? Vamos tentar mais um pouco, pessoal, senão eu vou encerrar o vídeo. Não entendo, tá? Vamos ver se pega mais um. Tá difícil? Ainda tem um restinho aqui. Quem sabe pegue, né? Nossa, que certo caso vai cantar alegria, pessoal. Pessoal, não tá pegando, hoje não tá bom. Eu vou cantar alegria e vou encerrar o vídeo, pessoal. Tá? Eu vou encerrar o vídeo, deixa eu tirar esse banco daqui que é pra Gatosa cantar pra vocês. Alegria da Alegria Gatosa, a mulher mais alegre do YouTube, né, pessoal? Então, vamos lá, pessoal? Alegria, alegria todo dia. Pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. E que Deus abençoe todos nós e muito joinha pra Gatosa, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Alegria todo dia. Alegria todo dia. Alegria.